Um homem suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável, ele foi preso pela polícia civil na cidade de Santa Maria do Soaçuí. O homem de 35 anos é investigado por abusar sexualmente de três adolescentes, uma prima e duas enteadas, todas menores de 14 anos, à época dos fatos. A delegada Ingrid Priotto, ela participou das investigações, ela vai contar detalhes, o que pode ser contado naturalmente. Põe ela para falar a ideia essa. Existem duas investigações em curso envolvendo o mesmo suspeito e o mesmo crime. A primeira investigação apurou que os fatos ocorreram nos anos de 2020 e 2021, envolvendo duas vítimas, uma com aproximadamente 12 anos na data dos fatos e outra com aproximadamente 13 anos na data dos fatos. A investigação mais recente, iniciada nesse ano de 2023, apurou que o fato ocorreu no ano de 2023, envolvendo outra vítima, esta com 13 anos de data. A investigação conta com depoimentos testemunhais, relatórios médicos e também com escuta especializada realizada por profissionais da psicologia. Diante de todos os elementos de prova acolhidos, a polícia civil representou pela prisão preventiva do suspeito. São três crimes aí, né? Os três crimes aí, né? Obrigado.